Vamos lá, traders, seguimos firmes e fortes, hoje é sexta-feira, dia 8 do 3, uma sexta-feira maldosa, mercado abriu aí com 1.7, tá, 1,7 de baixo aí, nossa, foi pesado o negócio, hein, deu um susto aí em todo mundo, mas deu uma boa recuperada e fechou bem, fechou bem até, né, fechou com 1%, enfim, mas hoje foi um dia que o Arnold, seguidor de Big Play, foi um dia sensacional, maravilhoso, tive a oportunidade de estar transmitido no YouTube, então se você tá vendo esse vídeo, saiba que eu tô fazendo live todos os dias, tá, a primeira coisa que eu peço pra você, trader, é por favor você deixar o like nesse vídeo e comentar aqui embaixo nos comentários pra que o YouTube entregue esse vídeo pra outras pessoas, então eu conto com o seu like, pessoa maravilhosa que tá vendo esse vídeo aqui, deixa o like, tá, pra ajudar eu a transmitir, tá, mensagem pra outras pessoas também através do YouTube aí, conto com a sua ajuda e conto com a sua colaboração, tá, o Arnold, seguidor de Big Play, pra quem não conhece, tá, é um indicador que ele mapeia os movimentos do Big Player, mostrando a verdadeira intenção do Big Player, não realmente ele segue o Big Player, ele mostra a verdadeira intenção, então ele mostra pra você se os Big Players tem intenção de jogar o mercado pra baixo ou pra cima, em tempo real ele vai mostrando isso sim, e aí tem as oportunidades, né, de formas diferentes pra aproveitar, tá, é o que eu acho muito interessante nesse indicador barra robô, que tem a versão do robô também disponível pra utilizar, beleza, eu tô aqui na minha tela agora pra mostrar pra você o resultado dele, que foi o resultado aí, é impressionante, tá, um resultado maravilhoso, num dia que ninguém esperava que isso ia acontecer, tá, nem eu esperava que isso ia acontecer, ele fez um resultado excelente, maravilhoso, eu faço questão de compartilhar, tá, porque num dia como hoje, onde o dia começou com as pessoas tomando susto, nervosa, sem saber o que fazer, tá, o robô ficou ali, calmamente fazendo as suas operações, fazendo as suas entradas no ponto certo, mas hoje eu compartilho aqui, tá, aí a eficiência maravilhosa do Arnold, o que que aconteceu hoje, Trader, aqui aconteceu uma loucura, né, porque a gente viu isso aqui, o mercado começou aí, o dia, quando abriu o mercado, eu falei, ué, cadê o preço, o que que aconteceu, quando eu olhei aqui em cima, tava 1,70, tá, e aí o que que, o que que aconteceu aqui, ó, que eu já vou mostrar pra você, exatamente o que o Arnold fez aqui, foi sensacional, né, a gente vê aqui o mercado abrindo e ficando nessa lateralidade aqui, pacata, né, sem fazer nada, não sei se tava chamando as pessoas pra algum lado aqui, mas o que deu pra perceber logo no começo do, da abertura do mercado à vista, é que os big players começaram, ó, tá vendo, ó, chamar o pessoal pra venda, onde o Arnold plotou aqui, ó, tá, esses 3 candles aqui em 3 lugares diferentes, mostrando que aqui teve ação de big player, e que ação foi essa? os big player chamando pra venda, tá, logo no primeiro aqui do dia, ó, ele pagou imediatamente, tá, o segundo ele deu uma segurada e pagou aqui, e o terceiro, na verdade foram 4 aqui, ó, o terceiro tá, que eu não vi aqui, ó, o terceiro pagou aqui em sequência, e o quarto pagou na sequência também, e como eu disse, é, lá no começo do vídeo, que o Arnold play, ele mostra qual que é a real intenção dos big players, que é isso aqui, ó, fazer essa palhaçada, tá, com o player que não tem aí, né, o indicador pra tá mostrando pra ele o que pode acontecer, tá, não que vai acontecer, o que pode acontecer, que é, os players vêm romper esse fundo aqui, tá, as pessoas vendem, mas a verdadeira intenção deles, ó, tá vendo que tá em verde? é alta, né, e logo em seguida, o mercado dá essa rasgada pra cima aqui, ó, rasgada forte pra cima, e aqui você vê que tem aqui, ó, um candle plotado em vermelho, você fala, pois é, que vermelho, o que que é? Venda, tá, ao mesmo tempo que eles chamaram pra compra aqui, eles chamaram, é, que eles chamaram pra venda aqui embaixo, eles chamaram pra compra aqui em cima, imediatamente ele pagou, tá, a gente tem essa barra azul aqui, que quando aparece essa barra azul no gráfico, tá, a, a indicação dela é que tem possibilidade, tá, do mercado ir longe, tá, então isso aqui é uma demonstração de que o mercado pode ir longe, o que? A favor, ou seja, pra cima, né, e não pra baixo, tá, então ela, ela, ela deu essa correção aqui, é, é uma barra onde ela não é, não, não tem entrada nela, né, dá pra fazer entrada nela, mas eu prefiro não utilizar essa barra como entrada, mas sim como um alerta, né, e aí depois a gente teve venda aqui, tá, tá, que pagou, já virou pra compra, pagou, depois a gente teve compra aqui, que pagou, compra aqui, que pagou, olha, olha a quantidade de trade, olha a quantidade de entradas seguidas, trader, seguidas, tá, que o Arnold pagou hoje, foi um negócio impressionante, quem tava ao vivo no YouTube, pôde acompanhar isso de perto, tá, ó, teve esse sustinho aqui, mas logo ele voltou, e aí ele faz essa correção, tá, e a indicação que começava aqui, mas que ela já não evoluiu de cara, se demonstrou, tá, quando o mercado deu essa puxada aqui pra cima aqui, ó, essa puxada forte, isso aqui foi uma puxada forte, tá, dentro de um horário aí que normalmente, tá, já tá mapeado esse horário aqui, essa puxada, ó, ele começa ali entre as 10, 10 e meia, mais ou menos, tá, na verdade ele começa aqui, ó, tá, essa puxada aqui hoje, teve essa, essa acumulação aqui, mas essa puxada que teve aqui, ela foi atrasada hoje, né, na verdade ela começa umas 10 e meia, mais ou menos, e teve essa puxada, tá, no dia de hoje, é, normal, aconteceu aí, e aí o mercado, é, começou a plotar, tá, os, o, 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 começou a plotar, aqui, ó, a gente começou a plotar, ó, quem dos vermelho, tá, então aqui em cima, teve esses aqui, onde já estava plotando que o mercado, que os players, né, estavam querendo puxar o mercado aqui pra baixo, e verdadeiramente eles puxaram até essa poca aqui que foi fechada, depois teve mais aqui, mais aqui, tá, e aí a gente tem, é, outras, outros, outros trades aqui, ó, tá vendo, ó, mostrando qual que era a verdadeira intenção deles, que era baixa, e ele vem e cumpre aqui, tá, e muitos outros aqui, trader, é, hoje, tá, foi o recorde, foi o recorde do Arnold em questão de número de entrada e taxa de acerto, ou seja, mais uma vez, tá, eu tenho mostrado aqui no YouTube diversos vídeos, se você quiser, nessa playlist, aqui embaixo na descrição, tem a playlist, tá, então na playlist você vai ver lá que não é uma vez ou outra, então não é sorte o negócio, trader, é basicamente, ele mapeia qual que é a verdadeira intenção dos big players e assim fica um pouco mais tranquilo de operar, né, como dizem os meus alunos, eles falam, pô, fica muito tranquilo de operar, realmente, porque você tem uma visão mais clara do que pode acontecer, né, e verdadeiramente nesses pontos aqui, ó, os big players estavam, é, demonstrando aqui, tá, o Arnold tava, tava plotando, mostrando aqui qual que era a verdadeira intenção deles, que era realmente trazer o mercado pra baixo, tá, e não deu outra, o mercado realmente voltou, fechou todas as POC 100%, aqui foi quando eu encerro a live, tá, e ainda teve esse sinal de compra aqui, onde o mercado deu uma pequena queda e fechou essa POC nesse ponto aqui, ó, se você, trader, é novo aqui e não me conhece, convido você a ver os outros vídeos, tá, dessa playlist e das outras playlists também, que tem muita coisa de valor, aqui eu tô falando do melhor indicador que tem no mercado, tá, eu não encontro nada igual a isso, mas se você for aqui no meu canal, você vai encontrar muito conteúdo de valor, porque eu entrego conteúdo de verdade mesmo, trader, tem muita coisa lá pra você aproveitar, que vai te ajudar, que vai dar um norte pra você, tá, vai, vai, vai te ajudar muito, eu convido você a ver os outros vídeos, comentar nos outros vídeos, que você me ajuda também, tá, as outras pessoas alcançarem e conhecerem aqui o meu trabalho, conhecer aqui o meu canal, tá, eu pretendo aí, estamos chegando a 5 mil inscritos, faço 500 inscritos, então, uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, um like aqui, um like, um like ali, vai ajudando a gente a crescer mais. Na descrição dos vídeos, do vídeo aqui, tem links importantes, como o grupo no Telegram, onde eu compartilho vídeos e dicas também, tem meu Instagram também, que você pode me seguir lá no Instagram, e se quiser falar comigo, quiser me chamar, não tem problema, tô precisando de uma ajuda, Zé, preciso de que você me ajude aqui em alguma coisa, me chama lá no Instagram, tá que lá é o meio de canal mais fácil, pra que você consiga falar comigo de uma maneira mais rápida. se inscreva no canal, se você não é inscrito, tamo junto, trader, valeu!